Se você demora mais um pouco Eu fico louco, esperando por você E digo que não me preocupa Procuro uma desculpa, mas que todo mundo vê Que é ciúme, ciúme de você E você põe aquele seu vestido Lindo, se alguém olha pra você Eu digo que já não gosto dele Que você não vê que ele está ficando de poder Mas é ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Esse telefone que não para de tocar Está sempre preocupado quando eu penso em lhe falar Quero então saber logo quem lhe telefonou O que disse, o que queria E o que você falou Só de ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você E você Me diz que vai sair Sozinha Eu não deixo você ir Entenda que no meu coração Tem amor demais, meu bem E essa é a razão Do meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Do meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Do meu ciúme O meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você